Sejam bem-vindos ao canal Físico e Meteorologista Rodrigo César. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva, compartilhe, comente, dê um like, algo que será importante para garantir o crescimento do nosso canal. Hoje nós vamos discutir seres vivos, previsores ou preditores do tempo. É a mesma coisa, são sinônimos, previsores ou preditores. Existem alguns seres vivos na natureza dotados de um sensor na cabeça, que faz com que esses seres mudem de comportamento quando uma mudança brusca nas condições do tempo está prestes a ocorrer. Um exemplo disso são as formigas, os esquilos, os ursos, os escorpiões, as aranhas. Todos eles são considerados seres vivos, previsores do tempo. Quando uma mudança significativa nas condições do tempo está para ocorrer, o sensor deles avisa e eles mudam rapidamente de comportamento. Por exemplo, quando as formigas estão trabalhando intensamente à noite, nas estradas, na zona rural, por exemplo, isso aí é um sinal de que dentro das próximas semanas, uma chuva intensa poderá cair na região. Então, elas, na verdade, estão trabalhando à noite para guardar o alimento, porque elas sabem que durante o período chuvoso vai ser muito complicado guardar alimento, até porque a água da chuva, em grande quantidade, representa uma ameaça para a formiga. As aranhas, elas também são dotadas desse sensor na cabeça. Então, quando está próximo de chover, elas invadem as residências dos humanos, da mesma forma que os escorpiões, fugindo da ameaça oferecida pela precipitação que está próxima de ocorrer. Os sábados, quando é na época da estação seca que eles começam a coaxar próximo das residências, é porque está próximo já de ocorrer alguma chuva significativa na região. O gado, os bovinos, eles costumam ficar sentados sobre o pasto. Essa prática, por parte de um bovinho dos rebanhos, é um indicativo de que poderá ter chuva nos próximos dias ou nas próximas semanas, naquela localidade. Esses são considerados seres vivos previsores do tempo. Até o próximo vídeo. Um abraço.